pessoal fala fala galera do youtube hoje está vendo um vídeo a mais no meu canal ThalesGamer e hoje vou sobreviver no mundo em grupo com ThalesGamer Fala pessoal quem fala é ThalesGamer então pessoal no último vídeo como você percebeu que a gente sobrevive a primeira vez a gente parando dentro da caverna então pessoal mas a gente voltamos a gravar agora mas a caverna sumiu a gente sabe nada que aconteceu no mundo é um lag muito estranho é muito bizarro que eu falei para vocês então vamos continuar essa sobrevivência beleza então vamos embora para o vídeo então pessoal vamos continuar que é ThalesGamer vamos para cá não sei vamos para cá então pessoal quem a gente acha um templo do deserto aqui então e achar umas coisinha boas né karma ai você me toma lá porque o templo do deserto tem aquela maçã lá dourada olha pessoal e o mundo que está meio bizarro mano acontece coisa estranha aqui no mapa é cadê sua casa então vem vamos para cá então vamos ver se é deserto aqui ó vamos atravessar então vamos ver para onde vamos parar né olha que legal que achei aqui ó um paredão não sabe que eu não gosto aí não 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 eu estou morrendo de fome eu vou dar uma moeda nessa caverna aqui ó isso aqui é caverna não é é assim então eu vou dar uma moeda ó ferro vamos explorar essa caverna que está feita aqui acho um iron aqui ó vou pegar aqui hum sei que você acha uma coisa bacana vai andando e vou dar uma moeda pra cá aham nossa bom tem um esqueleto que vai me matar vai matar e já era eu eu tomei judô que então sem vida hum será que aqui que a gente tava judô que então esqueleto não tá bravo sei qual é muito longe não sei porque tá ganhando ele aí ó machuê cadê eu não tô aqui não ele embaixo ali ó ele embaixo ali o esqueleto aí ai já mateu matei matou não sei não sei não sei não sei não sei não sei é é só mais coisa de ferro é o sistema de ferro peguei peguei já dois aqui ó vou morrer tô sem carne não sei ah sei carne de clipe de zumbi vou comer aqui é um pouquinho de carvão vem pegando esse carvão aqui vou ver o que tem aqui ó ó bate ferro ali vou ele pegar porque tá bastante ferro mesmo é minério aproveitar a gente não tem em casa se a gente perder não tem pobre não tem em casa mesmo é é é tem aranhona aí ó isso mata ela vou matar ela ela fica tritando essa aranha aqui né não vou morrer ela não vai morrer não beleza tá pegando mais aqui não pode vir um creep vir um creeper usar a ebra é ruim seria uma e é 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 o outro acabando 3 só que ela esteja que aquela para subir a subi ferro pegar ferra a que tem mais aqui ó vou dar tempo é bom de que é bom de ferro né é ser lá aqui eu nem que é louca pegando também aqui o cabo ferro nossa aqui de uma cavela. Tô frito. Tô pegando ferro pra caramba. Tô subindo aí. Caraca. Não peraí, será que não tem um perigo aqui, viu? Não, longe que eu tô... Esse cavela aqui é da boa. Tô subindo, vai fazer, curado. Mata ali aqui. Nossa, tô com dois coraçãozinhos. Não, eu tô pouco também. E não dropou carne. E não dropou nada. Nossa, muito ferro que eu achei. E vai ser a saída. Vou lá ver, tá? Não vai, às vezes, não. Dá uma manhada aí dentro, ó. Acha mais coisa. Não tem casa mesmo. Tá. Se a gente perder na caverna, não tá bom, né? É a sua ferrada. Eu não achei um fork, não. Ela se pegou aqui. Nossa! Olha aonde que o ferro está, velho. Como que eu vou... E lá, sai. Como que eu vou ir lá, hein? Como que eu vou ir lá? Eu vou ter que ver aqui. Como é que tá? Vamos ver, vamos lá, né? É, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Você tá indo lá, já? Ah, tô. Vamos, gente, vim. Deixa eu saber aqui. Se eu cair daqui, eu morro, hein? Tá, tu sai a todos, eu não consigo cair. Aí, ó. Aí, ó. Vamos, que ainda que tá aqui, ó. Você é? Tá pegando? Vou aumentar o som aqui. Ó, cair. Morreu? Não, tem pouco dano, tô sorte, hein? Sorte. Nossa, tá lembrando. Ó, tô aqui embaixo aqui, ó. Tem madeira? Madeira? Eu... Não tem madeira, não. E agora? Agora eu vou pegar um pouquinho de pedra, então. Pra você subir, tá? Não, eu queria continuar aqui, ó. Nossa, diamante aqui, ó. Caraca, já diamante. Mas eu... Eu caí, já era. Eu tô... Morri, eu quis morrer. E madeira, madeira? Eu não tenho madeira. Mas não tem madeira, lá. É, você tá pegando aí? Tá pegando aí? Você vai rapidinho, aqui, ó. Que zé, ela é tosse. É, eu vou pegar, tá pegando só, não, rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica aí, Dinho. Tá, tu vou por aqui, ó. Dá uma olhada aqui, pessoal. Se você acha uma madeira, né? É, que eu vou ver. Tem nadinho. Ah, um ferro aqui. Zumbi, cair. Eu ouvi barulho de zumbi, aqui, hein? O barulho de zumbi? Uhum. Tem barulho de zumbi, por aqui, ó. Tem barulho de zumbi, ó. Aposto que tem de abanheba. Tem um fundão lá, né? Tem barulho de zumbi, né? Aqueles zumbis, o zumbi no menor, que é o mapa aí pra ir a carne nem nem pra comer. Caraca, eu não sei que ela é fora ainda. Que difícil subir, hein? Já tô chegando, hein? Pronto, já estou indo. Não, fiquei dentro, né? Tá bom. Mais ferro. Falei? Eu ouvi ferro aqui, velho. Falei ferro. Ah, ferro aqui. Não, mas é um deserto fora, que sabe que eu acho uma coisa de comer? Ah, sim. Fale aqui dentro. Eu vou marcar o local aqui, ó. Fica aí, ó. Vou dar uma andada pra aqui. Aham. Fica feia aqui, hein? Prontinho. É, você tá aqui, ó. Eu vou ficar aqui, então. Entendeu? Espere aí, rapidinho. Eu tô aqui, tá? Eu vou ficar rapidinho aqui, tá? Tá, tá fazendo carne? E a carne? Tá trazendo? Você tá em semenda? Ah? Não tem carne, não. Achei carvão aqui, ó. Você tá pegando carvão aqui. Isso é o coelho. Você tá matando coelho. Coelho é difícil pra caramba. Mil ano. Ô, louco, eu não tô mandando. O que? Eu não tô mandando? Não. Como? Não sei. É ligado. O mapa é ligado. O mapa é bizarrão. Falei pra você, pessoal, que esse mapa tá muito bizarro. Cuida parado. Eu não tô mandando. Deixa eu ver. Eu vou aí. Às vezes eu consigo dar dano nele. Às vezes eu consigo dar dano nele. Eu vou ver. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aê. O coelho não tá mandando. Tô morrendo de fome. Não tem que nem andar direito mais. Aí, tá que na noite. Tá que na noite. Achou aí? Tá que na noite. Tá que na noite. Tá que na noite? E agora? Vocês mandem aí, ó. Tô subindo já. Vê se tu quiser, ó. Nossa, o Rosa é uma tocaia aqui, tocaia. Tu caia? Tu caia. Tem pedra? Pedra não tem. Tem que tomo. Tô indo pedra. Tu ia, tu ia, tu ia, tu ia, tu ia. Vai errar? Tô sem vista. Vai morrer aqui. É que você é feio. Eu não sei. Não é ver aqui. Nem eu sei. Tô perdido. Tu não tem madeira? Não. Não. Nossa, tem muito ferro. Não tem madeira. É. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. 2, 2. Nossa, eu não morreu. Eu morro. Aí. Ufa. Ufa. Aê, ai. Até que fim, hein? Tô mandando. Tô mandando? Morri. Nossa. Travando aqui. Eu morri também. Eu perdi ferro. Muito ferro, mano. Eu morri também aqui, rapaz. Nossa, eu morri. Nossa, mano. Hoje tá parando por aqui. Este mundo tá muito bizarro. Vocês podem estar vendo aqui. Nós perdemos tudo que nós tínhamos. Nós perdemos tudo. Vocês viram? A gente ficou batendo. A outra atrás. Tem um jubi atrás aí, ó. A gente ficou batendo o jubi. O jubi não tomava dano, pessoal. O jubi não tomava dano. Não tomava dano. Agora tá tomando. Não sei porquê. Tá acontecendo este mundo aqui. Tô morrendo já. Olha que outro aqui. No próximo episódio. No próximo capítulo. Você tá fazendo a continuação de novo. Aí. Aí, galera. Amor, eu falei pra vocês, beleza? Tá feio. Então, o próximo capítulo tá por aqui. O canal do Tai vai ser na descrição do vídeo. Então, passa lá. Dá uma manhada lá. Beijo, galera. E fui!